esse tipo de motor geralmente vem nas lavadoras eletrolux são lavadoras mais antigas então para usar esse motor fora sem ser na lavadora para ligar ele quem vai ser o comum vai ser o branco então quem vai para a rede é o branco e o vermelho às vezes no lugar do branco em alguns motores vem o fio azul se vier com fio azul o fio azul vai substituir o fio branco então para ligar na rede geralmente usa esse fio branco porque ele tem um protetor térmico o amarelo tanto faz ligar o amarelo como o branco mas esse branco o amarelo é fechado dentro do motor é fechado junto com o branco mas é bom ligar o branco na rede por causa desse protetor térmico no caso de aquecimento vai desligar o motor né no caso sobrecarga e esse fio preto fio preto e o fio marrom são os fios da auxiliares e serve também para inverter o sentido de rotação então ele é fechado junto com o branco marrom e o preto é fechado com vermelho se quiser que rode o contrário é só trocar o marrom pelo branco leva o marrom pelo preto né leva o preto para o branco e o marrom traz para o vermelho o capacitor desses motores ele vem fora então ele quando sai o preto então logo em seguida após o aqui no preto na ponta do preto liga um capacitor geralmente 216 por 259 que é para a mcv né aí liga o capacitor depois do capacitor aqui liga o outro para ser ligado na ou no vermelho ou no branco né se quiser inverter a rotação e aí o motor vai ser ligado na rede conforme a tensão que marca nele se for um motor 127 volts vai ligar na rede de 127 se for 220 liga na rede de 220 volts ainda tem outros tipos de motores velho com cinco fios que é diferente desse desse modelo aqui esse modelo é o que vem em lavadoras eletrolux né